Adriana Santana deu a luz linda, na noite desta sexta-feira, 12. A notícia do aguardado nascimento da menina, filha da ex-BBB com o também ex-broter Rodrigão, foi dada na noite deste sábado, 13, no Instagram da mamãe. O casal também é pai de Rodriguinho, de 2 anos. Nessa sexta-feira, 12 de janeiro de 2018 às 20h30 a nossa linda deu o ar da graça trazendo ainda mais alegria para a nossa vida. Estamos vivendo aquele momento de sorriso paralisado, sabe? Ela é tão linda, risos, tão perfeita e cheia de saúde que nada do que dissessemos seria capaz de mensurar o tamanho da gratidão que estamos sentindo pelo nosso Senhor Deus. Já aproveito para deixar um beijo por toda forma de carinho com a nossa família, disse o comunicado na legenda da imagem na rede social. Rodrigão também se manifestou sobre a chegada da menina. Vocês notaram como o dia estava mais belo hoje? Como tudo estava mais alegre, mais colorido. O meu mundo parou pela segunda vez, para sentir, tocar e cuidar de mais um anjo em nossas vidas. Nossa linda chegou, comemorou ele. Para saber mais sobre os famosos se inscreve em nosso canal para receber nossos vídeos. Adriana Santana deu a luz linda. E aí